Neste vídeo, quero refletir sobre as diferentes formas de obter 5. O que quero dizer com isto? Aqui temos 3 mais algo, um número desconhecido. 3 mais algo é igual a 5. E neste diagrama, temos 3 círculos, que representam o 3, e depois temos 5 caixas. 1, 2, 3, 4, 5. De quantos círculos mais precisamos para preenchermos as 5 caixas? Já temos 3 preenchidas. Bom, pensemos. Só temos de adicionar 1, 2 círculos. Agora temos um total de 5. 3 azuis e 2 cor-de-rosa. Então, como podemos ver, 3 mais 2, 3 mais 2 é igual a 5. Este número desconhecido, o espaço em branco, é igual a 2. 3 mais 2 é igual a 5. Aqui temos 2 mais um número desconhecido, é igual a 5 novamente. Mais uma vez, temos 5 espaços e 2 estão preenchidos com estas duas estrelas cor-de-rosa ou roxas. Quantos espaços mais temos de preencher para ficarmos com as 5 caixas preenchidas? Quanto temos de adicionar a 2 para obtermos 5? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Ok, vou assumir que já tentaram. Vejamos. Quantas caixas mais temos de preencher de modo a ocupar as 5? Temos de preencher 1, 2, 3 caixas para que fiquem as 5 preenchidas. Agora temos 5 estrelas. Temos 2 cor-de-rosa e temos 3 azuis. Podemos então dizer que 2 mais 3, o tal número desconhecido é 3, 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Ok, vamos fazer mais alguns. Aqui temos 4 mais um número desconhecido é igual a 5. Já preenchemos 4 das 5 caixas. Quantas faltam preencher para ficarmos com 5 objetos? Para termos as 5 caixas preenchidas? Bem, é fácil ver que falta preencher apenas uma caixa. Temos de adicionar uma caixa às outras 4. Então, podemos dizer que 4 mais 1, 4 mais 1 é igual a 5. Agora façamos ao contrário. Temos as 5 caixas, mas só uma delas está preenchida. Quantas carinhas sorridentes mais temos de adicionar para preenchermos todas as caixas? Ou ainda, pensando de outra maneira, temos 1, de quantas mais precisamos para ficarmos com 5? Como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Vejamos. Podemos adicionar 1, podemos adicionar 2, podemos adicionar 3 e 4 carinhas sorridentes amarelas. Então, podemos dizer que 1, temos 1 carinha sorridente branca, mais 1, mais 2, 3, 4 carinhas sorridentes amarelas é igual a 5. E há um padrão nisto. Comecemos pelo início. 3 mais 2 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Quando tínhamos 3 caixas preenchidas, tivemos de preencher mais 2 para obtermos 5. Quando tínhamos 2 preenchidas, tivemos de preencher mais 3 para obtermos 5. Reparem, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. O mesmo se passa aqui. 4 mais 1 é igual a 5. 1 mais 4 também é igual a 5. 1 mais 4 também é igual a 5.